Oi meus amores, tudo bem? Primeiro vídeo aqui de 2017 pra vocês e como vocês podem ver, de visual novo, né gente? Depois de tantos anos, praticamente 9 anos de cabelo loiro, teve aí um intervalo de 1 ano de cabelo ruivo Eu decidi dar uma escurecida no cabelo, a princípio era pra ele ficar um pouquinho mais escuro, mas aí ficou esse tom assim meio chocolate, sei lá Não sei lá que cor que é, se eu vou deixar a tinta aqui pra vocês caso haja algum interesse, né? Então eu resolvi mudar um pouquinho aí pra 2017, porque 2017 é o ano que promete, vai ser um ano de muitas mudanças Então eu já comecei aí pelo cabelo, né? Bom, vamos falar um pouquinho de 2016 Eu não costumo fazer muito vídeo de meta, né? Eu vou deixar o meu vídeo de 2015 pra 2016 aqui pra vocês, que é um vídeo muito interessante No qual eu falei um pouquinho de 2015, porque 2015 foi um ano assim, um pouquinho complicado pra mim, pro meu esposo, pra gente Um ano muito decisor, um ano muito de mudanças Mas foi o ano que fortaleceu a gente aí e jogou a gente em 2016 2016 foi um ano maravilhoso, graças a Deus um ano assim, que Deus trabalhou muito na nossa vida, né? Foi o primeiro ano assim, da minha vida inteira que eu pude trabalhar em casa Que eu pude ficar na presença dos meus filhos, que eu pude cuidar deles E assim, que eu pude acompanhar de perto muita coisa Que eu pude assim, criar o KD Cora, né? Poder estar dentro da minha casa, poder me dedicar muito mais ao meu trabalho E isso refletiu muito, porque eu vi que meu canal cresceu muito O meu Instagram vem crescendo Inclusive, se você não me segue, eu vou deixar os dois Instagrams aqui pra vocês Aproveita e já se inscreve aqui no canal Vamos aí rumo aos 6 mil Inclusive, abrindo aqui um adendo no vídeo Se o canal chegar a 6 mil inscritos, que ele vai chegar rapidinho Eu vou deixar uma foto lá no meu Instagram e lá na fanpage Com uma fotinho pra vocês deixarem perguntas Então vocês podem perguntar o que vocês quiserem Que eu vou responder aqui em vídeo pra vocês, tá bom? Então vai ser um especial de 6 mil inscritos aqui do canal Se vocês escutaram algum barulho, o Kuk e a Mel estão brigando Aí estão lutando UFC, então também releva, tranquilo Então voltando a 2016 2016 foi um ano que eu decidi não fazer metas Então geralmente eu tenho uma agenda Essa que eu ganhei da minha amiga Kátia Um beijo, Kátia Você sabe que eu te amo muito E geralmente eu uso uma agenda pra fazer os objetivos do ano Então eu listo muito assim Eu faço uma página de objetivos pessoais, né? Assim, espirituais E eu faço uma outra de objetivos materiais Então em 2016, dados os acontecimentos de 2015 Eu decidi primeira vez não fazer Então assim, eu deixei que as coisas fluíssem como elas deveriam fluir E eu não fiz nenhum objetivo Então eu tinha assim, muita vontade De muitas coisas que eu queria comprar Muitas coisas que eu queria fazer Mas eu decidi não escrever Eu decidi pagar pra ver, né? E realmente 2016, gente, foi um ano surpreendente Assim, que eu vi Deus trabalhar de uma forma sobrenatural Eu vi as coisas acontecerem de uma forma assim, inexplicável Deus trabalhou muito Foi o ano que eu fiquei em casa O ano que eu fiquei com os meus filhos Foi o ano que eu criei, né? Mais sobre o meu trabalho Então assim, pra mim foi um ano que eu realmente não esperava, né? Eu acho que na vida é muito legal Quando você não cria muita expectativa sobre alguma coisa Porque aí você não sofre Eu não tô aqui plantando e dizendo que você não tem que ter sonhos ou objetivos Mas existem épocas da vida que você tem que deixar Deus totalmente no controle da sua vida Não que você não deva deixar Ele totalmente no controle da sua vida Ele tem que ser o centro, Ele tem que ser tudo na sua vida Mas Ele também planta sonhos na nossa mente, no nosso coração Ele planta que a gente tenha objetivos Mas em 2016 eu preferi ter um ano assim Muito zen, sabe? Assim, muito... Deixa que as coisas aconteçam E se elas acontecerem Eu vou ser grata Enfim, eu não vou sofrer por aquilo que eu não sei que vai acontecer E realmente, gente Foi um ano que assim Muita coisa triste aconteceu Lógico, assim, eu passei por uns processos assim Muito chatos Que inclusive serão mudados agora pra 2017 Mas eu vou falar daqui a pouco Mas foi um ano que Jesus trabalhou muito, sabe? Eu pude sentir de perto o cuidado de Deus O amor que Ele tem, assim Mesmo a gente sendo fraco, falho Pequenininho Mas Ele tá ali, sabe? Assim, eu pude sentir coisas assim Que tipo, eu desejei Que eu só pensei E as coisas aconteceram de uma forma assim Sobrenatural, sabe? Foi um presente pra mim Poder estar dentro da minha casa Poder chegar mais perto de vocês Poder produzir muito mais conteúdo pra vocês Sentir muito o carinho de vocês Cada comentário Cada, sabe assim Cada gesto de carinho Que vocês demonstravam pra mim, assim Através dos comentários E, gente, pra mim 2016 foi um ano mágico, sabe? Eu passei muitas dificuldades Muitas mesmo, assim Principalmente no âmbito Pessoal, assim, sabe? Foi um ano meio que de reencontro E um ano que me estruturou muito Pra começar 2017 diferente E, assim Eu pude conhecer de perto eu Sabe, assim Eu pude Admirar muito mais A questão de De que eu posso De que isso não vai me matar Isso vai me fortalecer De que eu sou muito maior que isso De que eu tenho um Deus Que cuida de mim E que não importa o que aconteça Não importa onde esteja Qualquer situação Deus, ele tá no controle de tudo Então 2016, resumindo pra mim Foi um ano total Do controle de Deus Na minha vida Em todos os sentidos Era um ano que eu Preferi Me jogar, sabe? Assim, falar assim E foi o ano que mais Aconteceu coisas na nossa vida De verdade, assim Muita coisa legal Eu pude comprar muita coisa Que eu queria, assim, sabe? Eu pude Completar a minha cozinha Com as coisas que eu queria Eu mudei muita coisa Aqui em casa Então, tipo, foi um ano Que eu não planejei E as coisas aconteceram De uma forma, assim Sobrenatural Pra 2017 Eu fiz Algumas metas Que, assim Metas Pessoais Né? Metas Eu fiz aqui, ó Então eu coloquei aqui Nessa folhinha Eu coloquei as metas Pessoais, assim Mais Coisa pessoal mesmo Ser mais grato Me dedicar mais A presença de Deus Ser mais organizada Ser mais Feliz E livre Né? Não depender Que a minha felicidade Dependa de outras pessoas Ou de De coisas, né? E é isso E aí eu coloquei também Metas materiais Então que eu quero, assim Coisas que eu quero fazer Né? Então Muitas coisas que eu preciso fazer Aqui em casa Vão acontecer algumas mudanças Que eu já comentei com vocês Se eu não me engano No último vlog Então devido a essa mudança Que vai acontecer Na estrutura aqui de casa Eu vou ter que investir Em algumas coisas Eu vou ter que comprar Algumas coisas Mas eu não gosto de falar Porque assim Eu sou do tipo de pessoa Que eu espero Primeiro as coisas acontecerem Pra depois comentar Porque depois assim Você fala assim Ai Eu quero trocar de cama E aí eu vou fazer o vlog O ano inteiro Com a mesma cama Sempre vai ter aquele Sabe? Aquele abençoadinho Que vai falar assim Mas você falou que ia trocar de cama Cadê a cama nova? Então assim Eu prefiro Chegar Ah gente Eu troquei de cama Sabe? Assim Então tem assim Tem bastante coisa Inclusive tem até um Um aqui Que eu coloquei E aí no dia seguinte Que foi ontem Eu já realizei Então preciso dar Um cliquezinho aqui E assim São essas as minhas metas Pro canal Eu quero muito Eu tenho uma meta Eu quero chegar A 10 mil inscritos Quero muito Faltar 4 mil Pra isso acontecer Porque eu já estou contando Com 6 mil inscritos Mas eu tenho uma meta desafio Que é eu e Deus E eu creio que isso vai acontecer E não é uma meta Assim pra tipo Falar Ai mas você quer inscritos? Você tá se preocupando Com o número de inscritos? Não Eu tô me preocupando Com o número de pessoas Que eu vou poder alcançar Com o número de pessoas Que vão poder chegar aqui E dizer assim Nossa Eu precisava dessa dica Com o seu vídeo Eu entendi Que realmente pode acontecer assim Poxa Eu tava com dúvida nisso Então assim Eu quero essa meta desafio Exatamente pra alcançar Dessas pessoas Quero também metas Assim pro blog Que eu quero movimentar Muito mais o blog Porque assim Eu tenho um dia muito corrido Então eu acabo me dedicando Um pouco mais ao Instagram Um pouco mais ao canal E ao Instagram da loja E acabo deixando um pouquinho O blog de lado E o blog é uma extensão Aqui do canal Traz informações pra vocês Então eu quero me dedicar Um pouquinho mais E... Então meta profissional é isso Gente Eu quero chegar muito mais perto De vocês Eu quero responder muito mais Os comentários Eu quero poder me aproximar Muito mais de vocês Quero produzir muito mais conteúdo Muito, muito, muito Eu se eu pudesse Assim Um desejo do meu coração Seria publicar tipo Mais cinco vídeos por semana É um desejo muito forte No meu coração Mas é uma coisa Que eu ainda não consigo Mas eu vou lutar Esse ano Pra ver se eu consigo Pelo menos aumentar mais um vídeo Então Hoje nós temos vídeo No canal Vídeo novo Todas as segundas E sextas-feiras Às 18 horas Então eu gostaria de Segunda não Desculpa gente Toda terça e sexta Porque era na segunda Então toda terça-feira E toda sexta-feira Às 18 horas Tem vídeo novo no canal E eu queria ver Se eu colocava mais um vídeo aí Três vídeos por semana Eu vou tentar Eu juro Eu quero muito Assim O maior desejo mesmo Pra 2017 Primeiro É me dedicar totalmente À minha vida espiritual Né Me aproximar muito mais de Deus Me dedicar muito mais Às causas Da obra de Deus De poder ajudar alguém De poder ser útil Né Na casa E na presença de Deus Isso eu quero muito Então eu creio que 2017 Primeiro topo Né O topo de tudo Será É A obra de Deus E Deus Assim Num todo Sabe Consagrar nossa vida Nossa família Tudo Tudo dentro Totalmente Embaixo da vontade de Deus E aí na sequência Vem a minha família Eu quero continuar Trabalhando em casa Cuidando dos meus filhos A Karina Esse ano vai pro primeiro ano Ela já vai pra primeira série Então assim Eu quero muito me dedicar A esse início Né Essa nova fase dela Que é muito gostosa Pra mim É muito novo Né Então tipo É Ver a minha pequenininha Saindo do prézinho O Caio já tá indo Pro sexto ano Pro quinto ano Desculpa E assim Pra mim É São duas fases diferentes Né Então eu tenho uma filha No primeiro, um filho no quinto Então são acompanhamentos diferentes Então eu quero estar muito perto deles Nesse sentido E eu agradeço a Deus A oportunidade de poder estar com eles E quero muito assim Me dedicar como terceira parte Ao meu trabalho Eu quero me dedicar muito A trazer um conteúdo legal pra vocês Um conteúdo que venha agregar Alguma coisa na vida de vocês No dia a dia Que seja mínimo Mas eu quero que cada vídeo Que sai aqui no canal Sirva pelo menos pra uma pessoa De uma forma assim Que venha transformar Ou ajudar muito essa pessoa Quero muito dedicar os meus Instagrams Que eu amo muito Assim Se existe uma rede social Que eu amo bastante É o Instagram Então assim Eu peço que vocês sigam o Instagram Porque lá eu posto muito O meu dia a dia Assim Tudo que tá acontecendo do lado de cá O Instagram tá ali ó Full time Tudo que tá acontecendo aqui E é isso gente E acho que Como um quarto objetivo Pra 2017 Eu quero concluir O que eu preciso concluir Aqui em casa As mudanças Então assim Que toda mudança Que vier aqui pra casa Ela venha pra agregar Pra trazer felicidade Tudo que a gente comprar É Porque a gente vive sim Também de comprar das coisas Porque a gente trabalha né Pra 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 consumir Mesmo E que tudo Venha ser muito legal Que tudo que a gente Venha adquirir aqui pra casa Acaba servindo até de dica Pra vocês né Eu quero fazer muita resenha Eu quero fazer muita dica Então tem muita coisa também Que vai acontecer esse ano Que eu ainda não quero comentar aqui Vou esperar chegar o dia Muita novidade assim Uma decisão que nós tomamos O ano passado Então a gente já vem se preparando já Pra que isso aconteça esse ano Não é filho tá gente Pelo amor de Deus Não é um terceiro filho Mas eu vou compartilhar com vocês Tudo quando acontecer Porque Vai ser muito importante Muito 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 importante Pra nossa vida espiritual E é isso gente É isso que eu tenho Pra compartilhar com vocês 2016 É essa mensagem Que eu tenho pra deixar pra vocês É Não se iludam com aquela coisa De tipo Ai o ano que vem Virou o ano Tudo muda Eu acho que o que muda É aqui dentro de nós A gente é que faz o ano Ser diferente A gente é que faz as coisas Serem diferentes Então assim Não se iludam com aquela esperança De que o ano mudou É vida nova É meio que A gente usa isso Como um recomeço Né Mas que você possa Recomeçar todos os dias Que você possa levantar Todos os dias Ser grato a Deus Simplesmente por acordar E que você recomece sempre Não espere 2018 2019 Pra mudar Pra recomeçar Mas já que a gente usa Esse estereótipo De ano novo pra mudar Então mude Seja feliz Faça aquilo que você ama Se importe menos Com a opinião das pessoas Viva mais Ame mais Ame sua família Ame seus bichos Sabe Viva Sabe Eu sou adepta Desse lema Viva Viva feliz Viva em paz E é isso que eu desejo Assim De toda a minha vida Pra vocês Que vocês vivam Que vocês tenham Um ano assim Maravilhoso Cheio da presença De Deus E Deus que eu digo Não estou pregando religião Eu não estou falando Que você tem que ser cristão Ou não Vive em paz Sabe Acredite que sempre Vai ter uma solução Pro seu problema Pro seu dia E pra tudo aquilo Que você precisa Que Deus abençoe vocês Se inscrevam aqui no canal Vamos aumentar essa família Eu preciso bater a minha meta Dos 10 mil inscritos E a minha meta Minha meta desafio Que se eu conseguir bater Assim que eu conseguir Eu conto pra vocês Então compartilha Compartilha Aquela sua amiga Aquela sua prima Compartilha Porque esse ano Vai ter muita novidade Aqui no canal Espero muito Que vocês tenham gostado Meus amores Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau